Quem Tem A Graça Quem Tem A Graça Quem Tem A Graça A Darkzinha Como É Lindo Ver O Sol Se Pôr No Horizonte Além A Estrela D'Alva Volta Ao Seu Lugar Pra Ver A Lua Regressar Também A Garça Branca Retornando Ao Ninho E As Sandorinhas Reboando Ao Léo A Flor Silvestre Serve De Agasalho Ao Brilhoso Orvalho Que Vem Lá Do Céu E O Rio Bonito De Águas Claras Ou O Seu Cântico Também Festeja Agradecendo Por Mais Um Dia Em Sua Bela Vida Sertaneja É O Santo Vente Da Mãe Natureza Que Nos Concede O Pão De Cada Dia A Gente Planta E Colhe Com Carinho E A Nossa Mesa Nunca Está Vazia É O Campo Verde Que Se Faz Mais Mais Verde É O Céu Azul É O Céu Azul Que Mais Azul Se Faz Toda Riqueza Que A Gente Anseia É Uma Vida Cheia De Amor E Paz E O Rio Bonito De Águas Claras Ou O Seu Cântico Também Festeja Agradecendo Por Mais Um Dia Em Sua Bela Vida Sertaneja